Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem, o retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim vai ser melhor, meu bem, o retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver Devolva-me 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 O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver Ii 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 Amém.